Esta cena tem exatamente 10 anos. É o momento em que Tiago Henrique Gomes da Rocha é preso, na noite de 14 de outubro de 2014. As investigações da época revelaram depois uma sequência de homicídios, principalmente contra mulheres, que chocaram o Brasil. Todos sem nenhum motivo. Frutos de uma mente perturbada e criminosa. Tiago matou diversas mulheres na nossa capital, matou moradores de rua, matou homossexuais, é tido como um dos maiores psicopatas do mundo. Matou mulheres a esmo aqui na cidade de Goiânia, mulheres essas que pareciam com a sua mãe. Ele desenvolveu uma objeção, uma síndrome de rejeição, foi abandonado quando criança. Uma das mulheres assassinadas, Ana Maria, era filha do promotor de justiça Uigvan Duarte. Ela estava com o namorado e uma amiga dela numa sanduicheria. E ele chegou, segundo o depoimento dele, ele passou na porta, viu uma moça muito bonita, bem vestida e falou, essa é a minha escolhida de hoje. Deu uma volta no quarteirão, voltou e atirou nela. Tiago é um dos presos da ala de segurança máxima do Complexo Prisional de Aparecida. Ele ocupa sozinho uma cela de dois metros de largura por três de comprimento. Fica 22 horas dentro de uma cela e duas horas de banho de sol. Não trabalha, não estuda, está lá com seu direito de liberdade cerceado. Tiago não pode receber visitas presenciais e também não pode se misturar aos outros presos. Não tem como interagir e é uma responsabilidade do Estado preservar a sua vida, porque se a gente colocar o Tiago com outros presos, é questão de segundos para ele ter sua vida ceifada, tamanho a crueldade dos crimes cometidos por ele. O serial killer foi condenado a quase 700 anos de prisão por mais de 30 assassinatos. Estava com 26 anos de idade quando foi preso. Tem 36 agora e pode deixar a cadeia com 56 porque a lei brasileira não permite que uma pessoa fique presa por mais de 30 anos. Ele pode ser colocado em liberdade em 2044 e voltar a cometer crimes. Essa é a grande preocupação e eu digo que nós temos que mudar a legislação processual penal na Câmara Federal e no Senado. É insuportável a dor que a gente sente. Infelizmente, não volta, né? Já aconteceu e o que a gente ora todo dia para que Deus nos conforte e que não deixe isso acontecer com família de ninguém. Obrigado. Obrigado.